Fazia alguns meses que eu não assistia um lançamento de filme na Netflix que me prendia tanto. Vingança e Castigo é um filme intenso e cativante. Tem seus furos, mas é um bom filme. Eu realmente curti assisti-lo. O filme conta a história de Nat Love, que viu os pais serem assassinados em sua frente quando criança e passa a vida inteira em função da vingança. Buscar um por um que fez aquilo com seus pais. Nat recebeu uma marca na testa nesse dia, e carrega essa cicatriz consigo, além da marca que ficou cravada em sua alma. No filme, nós podemos presenciar um pouco de como era o Velho Oeste. As gangues, os bancos, bares e o jeito de viver. Eu gostei do filme. Tem uma proposta interessante. Apesar de ser de vingança, algo bem batido. Mas não há problema quando se faz um roteiro diferenciado e se tem atores de altíssimo nível para performar, pois no final o resultado é muito bom. Os ângulos, as escolhas de cores, tudo na parte da filmagem foi muito, mas muito bem feito. A história em si me agradou bastante, mas o ocorrer dela não chega a níveis dos grandes filmes de Velho Oeste, tá? Não há uma quantidade densa de diálogos diferenciados, como por exemplo em Django Livre, onde há muitas reflexões e muito mais, né? Nem a intensidade da atuação é igual, mas é boa sim. Bom, uma coisa que não me agradou foi parte dos cenários das cidades, principalmente onde há o último combate. Achei o cenário bem pequeno e pobre. Aquilo cortou muito a minha imersão na hora. Parecia cenário de filme fajuta. Faltou mais detalhes. Faltou grandeza. Ainda mais quando você tem um combate a céu aberto, no meio dessa cidade. Outra coisa que eu estranhei bastante foi na hora mais intensa dos combates, pois alguns se arriscavam ficando literalmente no meio, alvo fácil. Uma escolha meio suicida, quando poderiam trazer mais intensidade em estratégias, em combate inteligentes. O filme não é inteiro assim, óbvio que não. Fora apenas alguns momentos, mas houve. Fiquei sentindo falta disso, tá? Isso me chamou a atenção e eu fiquei sentindo falta mais desse combate inteligente, dessa resenha e tal, mas é isso aí, né? A questão do cenário simples demais não é perdoável, tá? Pois é uma produção de 90 milhões de dólares. Se fosse algo muito menor, tudo bem, mas aqui não dá pra perdoar. Muitas vezes, quando os personagens estão no segundo andar combatendo, dá pra ver que não é uma construção, que é apenas um cenário bem fajuto que tá ali encostado, dá pra perceber fácil se você prestar atenção. Isso quebra demais a imersão. Os atores fizeram um trabalho incrível. O que eu realmente fiquei sentindo falta foram demais momentos com conversas profundas, mas isso não é culpa dos atores, né? É mais da parte do roteiro, então eles foram limitados, vamos dizer assim. Não só de conversas profundas, pode ser uma conversa mais de loucura, mas faltou, faltou, teve algumas, mas faltou. No mais, é um filme que tem seu ritmo agradável e é bom de ver. Não dá vontade de acabar logo, sabe? Não dá aquele tédio. Esse projeto foi bem usado, o investimento foi de 90 milhões de dólares, ou seja, uma aposta altíssima. Não é à toa que vimos muitos e grandes atores diferenciados na obra. Apesar dos furos, é uma obra que eu gostei de assistir, e indico que você também tem essa experiência, ainda mais nessa época em que a maioria esmagadora dos lançamentos da Netflix são de horríveis para mais ou menos, hein? Inscreva-se no canal ainda é cedo para não perder nada que está por vir sobre o mundo dos filmes, séries e animes.